E o 2022 é para ser um dos anos mais importantes na indústria do Cloud Games. Bastante novidade das gigantes do Cloud Games, como o GeForce e o XCloud, e também daquelas mais pequenas, que não é tão conhecida assim, mas que estão ganhando bastante espaço e que vão prometer bastante coisas para 2022. Mas nesse vídeo aqui a gente vai focar apenas no XCloud e GeForce Now, que são os mais usados, principalmente aqui no Brasil, e que vai fazer uma boa diferença para você que usa ambos dois serviços. Algumas novidades e informações a respeito do XCloud e GeForce Now foram confirmadas e outras são especulações e outra é o que a comunidade acha que pode acontecer em 2022. Começando aqui com o GeForce Now, essa notícia foi confirmada pelo próprio CEO da Habia e também fundador, que é o Franco Michelli, onde vai implementar sim servidores do GeForce Now no Brasil. E a localidade que eles estão escolhendo seria o norte do país, onde já tem algumas implementações de cabos submarinos e também já tem alguns data centers próprios ali deles e que fica mais viável uma implementação no servidor no Brasil. Só não foi divulgado uma data de qual mês que isso vai acontecer durante 2022, mas é para acontecer sim a partir do ano que vem, esse novo servidor brasileiro do GeForce Now. E chegamos aqui na parte do XCloud, algo que pode acontecer e que a comunidade está cobrando muito, o serviço seria o aumento da taxa de bits para uma melhor qualidade. Para você que anda acompanhando meus dois canais e os testes que eu faço no XCloud desde o lançamento aqui no Brasil, sabe que não passa 16 megabits do uso da internet. Em alguns jogos como Forza Horizon 5, Forza Horizon 4 e outros jogos que eu já testei, a qualidade não fica das melhores em alguns certos momentos, principalmente quando a internet nossa começa a oscilar. Como tem um baixo uso de taxa de bits, acaba que qualquer tipo de oscilado na internet acaba dando um impacto muito grande na qualidade de transmissão do XCloud. E isso ocorre quadriculados, travamentos, uma linha horizontal que desce na tela e fora outros problemas de conectividade. E para 2022, com certeza, esse aumento na taxa de bits do XCloud vai acontecer em algum momento do ano. Ainda continuando no XCloud, se você acompanhou aquele vídeo onde eu entendi diretamente com o suporte da Microsoft, perguntando algumas informações a respeito se terá suporte a mouse e teclado para o serviço da Microsoft, eles até responderam que não tinha uma informação oficial para repassar para a gente. Mas, o que pode acontecer? E para quem não sabe, alguns jogos do Xbox tem suporte nativo para mouse e teclado. O que supõe é que talvez seja implementado o suporte a mouse e teclado para esses jogos que já tem aquele suporte nativo dentro do XCloud. Isso vai facilitar bastante a vida, principalmente o pessoal que joga FPS. É claro que isso ainda não foi confirmado, apenas uma especulação, já que esses jogos já tem o suporte nativo e que facilitaria muito a implementação dele através do XCloud. Agora indo para a Força Verde. Bom, as duas são Força Verde, né? Mas, falando aqui do GeForce Now, terá-se novas parcerias com novas publishes para trazer aí uns antigos jogos e também adicionar novos jogos. Isso foi dado lá no finalzinho de outubro, mais ou menos, novembro, onde também foi dada uma entrevista com o CEO, Tabia, e ele disse que vai tentar resgatar aí algumas publishes antigas que deixaram o GeForce Now e também trazer novas. Aí vai incluir jogos AAA, vai incluir jogos que já foram e vão poder retornar, jogos que são bem grandes, que deixaram a plataforma lá em 2019, que faziam bastante diferença na plataforma e que podem retornar com essa nova parceria. E até algum tempo atrás estavam rolando umas especulações e também algumas matérias na gringa, onde era possível um 4K 60fps no XCloud. É claro que essa informação não veio oficialmente da própria Microsoft, mas rolou em alguns sites gringos dizendo que poderia sim implementar o 4K 60fps. Na minha visão, eu acho que ainda é um pouco cedo para se querer implementar um 4K 60fps, apesar que rodando nos servidores Xbox Series X tem potência de sobra para rodar um 4K 60fps. Mas o serviço mal lançou aqui no Brasil e boa parte do mundo, eu acho que ainda é um pouco cedo para denominar um 4K 60fps em streaming de jogos. Nem vou citar o Google Stage, o Google Stage já tem essa possibilidade, mas aqui a gente está citando o XCloud. Ainda mais que não está usando tanta internet assim, imagina só um 4K 60fps com apenas 16MB da sua internet. Não ia ficar uma boa qualidade. Eu acho que o 4K 60fps ainda vai demorar alguns anos para ser implementado no XCloud. Sobre esse stick, eu tenho um vídeo completasso que eu vou deixar para você nos cards finais, mas eu vou dar uma pequena resumida. A Microsoft confirmou que ela está produzindo um stick, uma espécie de pendrive, onde vai poder espetar basicamente em qualquer tipo de TV e também monitores, que você vai poder usar o XCloud e também o Game Pass através desse stick. Isso é uma portabilidade e também um diferencial aí, caso você queira utilizar o XCloud e o Game Pass em qualquer tipo de aparelho, em qualquer lugar. E é bem provável que esse aparelho comece a sua produção em 2022. E só para complementar essa informação do stick da Microsoft, também será implementado o Game Pass em várias marcas e televisores, como LG, Samsung, enfim, várias marcas, que a Microsoft está entrando em parceria para fechar e os novos modelos já vão ter disponíveis aí o Game Pass e também, com certeza, vai ter o XCloud para você desfrutar diretamente das suas Smart TV. Isso aqui é só um pouco do que pode e que vai acontecer com a indústria do Cloud Game, de fora e sinal XCloud, mas no decorrer de 2022 com certeza vai vir muito mais coisas e a gente vai repassando para você que é novo e que já acompanha o canal ShipTech. E o que eu posso dizer de tudo isso é que você deve se inscrever no canal para não acompanhar essas novas novidades que virão por aí e que aprecia essa tecnologia chamada Cloud Game, onde você simplesmente roda jogos pesadíssimos usando apenas um celular, uma TV ou seu PCzinho da Xuxa, apenas utilizando aí uma boa internet. E a sua opinião é sempre importante aqui nos comentários, já vai deixando ela aqui embaixo e eu vou dando aquela conferida e dando aqueles coraçãozinhos. Beleza, vejo você no próximo vídeo. Até mais e falou!